Olá pessoal, eu sou o professor Jairo de Matemática do AulaLivre.net e hoje a gente vai trabalhar a nossa aula sobre funções do primeiro grau. Continuando essas aulas sobre funções, hoje sobre função do primeiro grau. Então a função do primeiro grau tem a forma geral f de x igual a x mais b, onde os coeficientes a e b são números reais quaisquer desde que o a não seja zero. Então f de x igual a x mais b, o a e o b podem ser quaisquer tipos de números reais desde que o a não seja zero, justamente porque se o a for zero, elimina o x, acaba com o x e essa função se descaracteriza, ou seja, não será mais do primeiro grau, porque o que faz com que a função seja do primeiro grau é a presença do x com o expoente máximo 1. O coeficiente a é chamado também de coeficiente angular e o coeficiente b é chamado de coeficiente linear ou também tratam como termo independente. Eu tenho exemplos então de funções do primeiro grau com seus respectivos coeficientes. No caso f de x igual a 2x mais 7, o a vale 2 e o b vale 7. Aqui f de x igual a 3x menos 5,6, o a coeficiente angular vale 3 e o coeficiente linear menos 5,6, é o meu b. Na função f de x igual a menos 4,2x, o meu a, o meu coeficiente angular, é menos 4,2. Já o meu coeficiente b, ou seja, o meu termo independente, não aparece, não se manifesta. Isso significa que ele vale 0. Então, o meu coeficiente b pode valer 0. O coeficiente a não pode valer 0. E o meu último exemplo, f de x igual a 5 oitavos de x mais 3 oitavos. Então, eu tenho que o a vale 5 oitavos e o coeficiente linear b vale 3 oitavos. Esses coeficientes a e b, eles fazem, eles influenciam o tipo de gráfico que a função representa, ou o tipo de gráfico que representa essa função. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. E essa reta, ou a disposição dessa reta no plano cartesiano, é influenciado pelos coeficientes angular e linear. Então, a gente vai ver qual é a influência que cada um exerce. O coeficiente a, também chamado coeficiente angular, ele indica a declividade da reta. Ou seja, como é o comportamento angular da reta. Se a reta sobe, se a reta desce, se a reta sobe com um ângulo mais forte, se a reta sobe com um ângulo mais suave, enfim, o a é que define, o coeficiente angular é que define esse tipo de inclinação ou declividade da reta. Quando o a for positivo, ou ainda quando antes do x eu tenho um valor positivo, a reta vai ficar subindo. E a gente fala que a função é crescente. Quando o a for negativo, a gente fala que a reta é decrescente. Por quê? Porque a reta fica descendo. Então, o a positivo, a reta sobe, e o a negativo, a reta desce. Função crescente, função decrescente. Aplicação disso em alguns gráficos. Temos também a influência do coeficiente B. O coeficiente B indica o local, o lugar onde a reta corta o eixo Y. O momento do corte no eixo Y é indicado pelo coeficiente linear, pelo termo independente. Via de regra, quando a função for polinomial, não importa se ela é do primeiro grau, se ela é do segundo grau, terceiro grau, enfim, quando a função é polinomial, o termo independente indica o corte no Y. Nesse caso, o meu termo independente é o B. Então, esse B indica o corte no Y. Quando o B for um valor maior que zero, for um valor positivo, a reta corta o eixo Y na parte de cima. Quando o B for negativo, o corte no eixo Y é na parte de baixo. E quando o B for igual a zero, o corte no eixo Y não é nem na parte de cima e nem na parte de baixo. Então, a gente fala que a função passa na origem. E quando a função passa na origem, ou seja, quando o B é igual a zero, essa função recebe o nome de função linear, que inclusive indica a proporcionalidade entre as grandezas representadas. Então, a gente vai associar aqui seis gráficos com seis funções. Então, observa. Essa função A é de X igual a 3X menos 12. Observa que como o A é positivo 3, a reta tem que estar subindo. E como o B é negativo 12, tem que estar cortando o Y na parte de baixo. Então, vou procurar. Onde que eu tenho uma reta que sobe e corta o Y na parte negativa e na parte de baixo? Reta que sobe e corta embaixo é o número 3. Observa. Reta subindo e cortando o Y embaixo. Então, posso falar que a função A se relaciona ao gráfico 3. A função B. A função B é uma reta que passa na origem. Observa. Não tem coeficiente linear. Então, passa na origem. E passa na origem descendo porque o 8 é negativo. Então, uma reta que passa na origem descendo, aonde? É o gráfico número 4. A minha função C é de X igual a menos 5X mais 10. É uma reta que desce porque é negativo no X. e desce cortando o Y na parte positiva, ou seja, na parte de cima. Então, uma reta que desce cortando o Y em cima. Quem seria isso? Gráfico número 1. A reta desce cortando o Y na parte de cima. Então, C com o 1. Gráfico D. Negativo no X, a reta desce. Negativo no coeficiente linear, corta na parte de baixo. Então, uma reta que desce cortando o Y na parte de baixo. Quem seria? Número 5. Reta desce, negativo para o valor anterior ao X, e corta na parte de baixo. Então, esse gráfico ou essa função D se relaciona ao número 5. A função E. É de X igual a 4X. De novo, eu tenho a ausência do termo independente, do coeficiente B. Portanto, passa na origem. Só que passa na origem subindo. Qual é a função que passa na origem subindo? A função de número 6. Então, E se relaciona ao gráfico 6. E, por último, a função F. Subindo porque o 6 é positivo, e cortando o Y na parte positiva. Por quê? Porque o termo independente é positivo. Então, uma reta que sobe, cortando o Y na parte de cima. Quem seria? Reta que sobe, cortando o Y na parte de cima. Gráfico número 2. Então, observa que apenas conhecendo essa influência dos sinais dos coeficientes no gráfico, já pode te ajudar a resolver várias questões, ou eliminar uma alternativa, ou duas alternativas até em algumas questões. Raiz da função. Bom, raiz de uma função é o lugar onde essa função corta o eixo X. É o lugar ou são os lugares. Porque uma função pode ter mais de uma raiz. Então, cada vez que a função toca no eixo X ou corta o eixo X, ali eu tenho uma raiz. Ok? Então, raiz é o lugar de corte no eixo X. Raiz é o corte no eixo X. Raiz é o corte no eixo X. Raiz é o corte no eixo X. Bom, chega de empolgação. Raiz é o corte no eixo X. Agora, pensa comigo. Se a raiz é o corte no eixo X, pensa. Aqui o Y tipo vale 4. Aqui o Y vale 3. Aqui o Y vale 2. Aqui o Y vale 1. Sobre o eixo X, quanto valeria o Y? O Y vale 0. Como a raiz se localiza sobre o X, a raiz se localiza sobre um lugar onde o Y vale 0. Então, se eu quero encontrar a raiz que eu sei que é sobre o eixo X, que eu sei também que é o lugar onde o Y vale 0, como eu encontro essa raiz ou essas raízes? Fazendo o Y virar 0. Ou seja, transformando F de X em 0. Ok? Então, se eu quero calcular a raiz, igualo a função a 0. Então, na forma geral, F de X igual a X mais B, igualo a 0, isolo o X e encontro o X igual a menos B sobre A. É como se fosse a fórmula da raiz da função do primeiro grau. Menos B sobre A. No exemplo numérico, F de X igual a 2X menos 10. Eu quero encontrar a raiz. Igualo 2X menos 10 a 0 e isolo o X. Da mesma forma, eu quero encontrar a raiz da função F de X igual a 6X mais 18. 6X mais 18 igual a 0 e isolo o X. Passo 18 para lá, menos 18. Passo o 6 dividindo. X igual a menos 3. Ou seja, eu sei que a raiz dessa função é o menos 3. Eu sei que a reta que representa essa função corta o X no menos 3. Então, é uma reta que sobe, porque o 6 é positivo, sobe cortando o X no menos 3. E cortando o Y no 18, porque o número sozinho me indica onde corta o Y. corta o Y no 18, corta o X no menos 3, e é uma reta que sobe. Então, com isso, eu consigo até já dispor a reta, consigo desenhar o gráfico, ou desenhar a reta dessa função. Então, essa é a nossa aula de funções do primeiro grau. A gente trabalhou o conceito, a forma geral, e trabalhamos também as influências dos seus coeficientes na representação ou na formação do seu gráfico. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado.